No vídeo de hoje, descubra qual é o personagem do Sprank Só que na fase 4 mais assustadora Será que você vai conseguir acertar todas? Eu quero ver se você é nível Deus Supremo no Sprank Então galera, basicamente hoje nesse vídeo veremos vários desafios igual a esse E você vai ter que descobrir qual é o personagem do Sprank Mais uma coisa, eu vou falar pra vocês galera Que esse desafio de hoje está muito difícil E quem acertar mais desafios eu vou escolher pra mandar um salve no próximo vídeo Será que você vai conseguir acertar tudo e vai ser nível Deus Supremo no Sprank? Vamos descobrir, porque o primeiro desafio é o mais fácil de todos Porque você vai ter que deixar o like nesse vídeo em 3 segundos Será que você vai conseguir? Então se prepara, porque vai começar agora Agora, valendo 1, 2, 3 Acabou galera Se você conseguiu fazer o primeiro desafio Comenta agora Emoji de coração vermelho Beleza galera, vamos para o primeiro desafio no Sprank Escuta o barulho pra você responder Vai Ó Ouviu o barulho galera Vocês ouviram? É a batida de Thumball Esse personagem é o mais fácil de todos E com certeza todo mundo vai acertar Quem souber essa primeira vai deixar o like no vídeo, tá certo? Eu acho galera Que esse primeiro personagem É o Warren Aquele personagem que está ali galera Bem aqui ó Que tem os olhos saindo pra fora Eu acho que é o Warren Quem souber Deixa o like e comenta só um coração vermelho Eu acho que é o Warren É o Warren Warren, é você? Boa Eu acertei É o Warren Warren fase 4 no Sprank Olha velho Boa Acertei 1 hein Eu acertei 1 Segundo desafio Escuta Ó, ó, ó Olha só galera Vocês ouviram o barulho que ele faz né Eu vou dar uma dica pra vocês Porque eu já sei qual é o personagem Ó, olha pra minha blusa Olha pra minha blusa galera É muito fácil essa hein Aí depois olha ali ó Qual o personagem que é a mesma cor da minha blusa Quem souber comenta Dois emojis de coração Tá bom? E quem souber essa também deixa o like A que você souber galera Vai deixando o like Vamos lá Eu acho mano Que esse segundo personagem Ele é o Jevin Eu acho que é o Jevin É o Jevin 3, 2, 1 Agora Acertei É o Jevin É doido Jevin fase 4 Muito bom Terceiro desafio Escuta Eita pega Galera Essa tá difícil mano Eu acho que algum de nós vai errar hein Eu já acertei duas hein Eu quero ver quantas você vai acertar No final eu vou olhar galera Pra mandar um salve Pra quem for nível Deus Supremo Se você sabe todos Então fica até o final pra você responder Eu acho galera Que esse terceiro personagem aí ó Ele tem a cor roxa Eu já sei quem é Eu já sei quem é É na fase 4 Eu já sei quem é Quem souber Vai comentar aí hein Eu acho que é o Durple Eu acho que é o Durple Durple fase 4 do Sprank 3, 2, 1 Acabou Acertei mais uma É doido Acertei 3 Eu acertei 3 hein Quarto desafio Escuta o barulho Vamos ver Eita doido Meu Deus Mano Não Galera Essa tá difícil velho Essa que eu confesso pra vocês galera Mano Eu não sei não hein Eu acho que Não sei Não sei Véi Essa tá difícil Essa tá difícil Eu vou confessar pra vocês Que essa eu não sei Mas eu vou chutar Eu acho que esse personagem aí ó De número 4 Vai ser o O Tanner É o Tanner Ou é a Pig Sei não Não sei Ah Eu já sei Não, não, não Não sei não Não sei não Qual é Ah Mano É o Mr. Free Como que eu errei essa Ah não Meu Deus do céu galera Eu acertei 4 e errei só uma hein Eu quero ver quantos que você acertou hein Vamos lá Quinto desafio Escuta o barulho Uou 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 Peraí 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 galera Esse aí velho Ele é fácil hein Ele é aquele que fica com o olho Pro lado e pro outro O olho fica assim galera Pro lado e pro outro Véi Mas eu tô na dúvida Deixa eu ver galera Eu acho que esse personagem aí Do desafio 5 É a Sky Será que é ela? Eu vou chutar a Sky Galera Se você sabe aí ó Comenta qual é o personagem Tá bom? Vamos ver Eu acho que é a Sky É aquele que fica com o olho assim galera Pro lado e pro outro Vamos ver Será se é a Sky? Não É o Mr. Sam Ah véi Mano Errei Galera Eu errei duas velho Era o Mr. Sam Eu me confundi com aquele personagem Que fica com o olho Pro lado e pro outro Eu me confundi com ele Sexto desafio Escuta o barulho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Como assim galera? Esse desafio é nível Deus supremo mesmo Eu acho que eu vou errar Todas a partir de agora Eu não sei quem é não Quem souber Comenta aí Pra eu saber galera Bora Vamos ver qual é o personagem Daquele barulho Vamos ver É a Pink É o Garnold Homem Mano É o Garnold Ah não Galera E o pior velho Que eu gravei um vídeo Jogando a fase 4 E eu tô errando Eu acertei 4 Errei 3 até agora Vamos ver agora Qual é o desafio do nível 7 Vamos ver Escuta o barulho Eu acho que essa Eu não vou errar Eu acho que essa É o Broody Com certeza é o Broody É o Broody Pode ter certeza Quem souber aí galera Se eu tiver errado Comenta o nome dele hein E deixa o like Se você sabe Eu acho que é o Broody Eu acho que é o Broody Só pode ser ele velho Já foi o Garnold Que é um robô E aquele é um barulho de robô Vamos ver É o Broody Não É o Owax É o Owax Ah velho Eu vou perder de lavada Não Não Isso não pode Isso não pode Eu vou perder de lavada Galera Eu errei 4 Acertei 4 Meu Deus Oitavo desafio Vamos ver se essa Agora eu acerto Né mano Porque tá com 4 Em seguida Que eu perdo Escuta o barulho Mano Véi Tá difícil mano É o Tanner É o Tanner É o Eu sei Não sei Não sei Mas eu acho que é o Tanner Quem souber Comenta aí Quem souber Comenta Eu vou dar tempo Vai Comenta o nome desse personagem Se você sabe Acabou Vamos ver quem é Ah não É o Simon É o Simon Simon fase 4 Véi Esse desafio tá difícil Tá difícil Eu errei 5 Acertei só 4 Por enquanto eu tô perdendo Eu Eu errei 5 E acertei 4 Eu não vou ser Eu não vou ser nível Deus Supremo Haha Não Ó Será que é o Gray? Veio Será que é o Gray galera? Qual é o personagem agora Desse barulho mano? Qual é? Ah não véi Tá difícil hein É o Gray? É o Gray? Não É o Mr. Fun Computador véi Supremo Não faz barulho nenhum Aí eu errei mesmo Ah véi Ah Não pode acontecer não véi Eu errei 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 6 Eu errei 6 E acertei só 4 mano Eu tô perdendo de lavada Eu não sou nem nível Nem nível médio Nem nível médio Décimo Véio É o Clunker É o Clunker galera Será? Vamos escutar de novo mano Vamos escutar de novo aqui ó Eu acho que é o Clunker Ó O Clunker Escuta Mano é o Clunker Eu acho que é o Clunker Eu acho que é o Clunker Não é a Sky Véi É o Tanner Por um momento Eu fiquei com vontade de falar ele É o Tanner Ah não véi Ah não Eu já perdi Fias conto de contas Eu errei véi Décimo primeiro desafio Quem souber essa Agora galera Eu vou fazer o seguinte ó Você vai comentar E eu vou deixar coração pra você Tá bom? Então acerta Décimo primeiro desafio É a... Não, não é véi Não é Véi É o Brood É a Sky É a Sky Uhul 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 Eu acertei Uhul Tá vendo aí? Eu falei pra vocês que eu ia acertar essa Quem acertou Eu vou deixar coração no comentário Décimo segundo desafio Vamos escutar o barulho Pra gente conseguir acertar Décimo segundo Eita pega Vixe doido Galera Eu acho que é... Ah É a Vinéria É a Vinéria É a Vinéria É ela que fica assim galera Ó Vinéria Vinéria Fase 4 Vinéria Fase 4 Uhul Tá vendo? Acertei mais uma Vinéria Vinéria Décimo terceiro desafio galera E eu acho que eu empatei hein Tá 6x6 Eu acertei 6 e errei 6 Quantas que você acertou e quantas que você errou? Até agora eu tô empate Vamos lá Décimo terceiro desafio Vamos escutar o barulho pra gente conseguir acertar Escuta Eita pega Mano Galera Eu acho que é o Grey É o Grey É o Grey É o Grey galera Com certeza Aquele barulho ali véi Só batendo assim ó Eu acho que é o Grey Eu acho que eu vou conseguir acertar essa também hein É o Grey Grey Errei Até rimou É o Brood É o Brood véi Mano O desafio do Sprink na fase 4 tá difícil hein Ó Eu errei 7 e acertei 6 Décimo quarto desafio Vamos descobrir qual é o personagem Só ouvindo o barulho É o Clunk Não Esse é o Clunk Esse é o Clunk 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 Essa eu não erro nem a pau hein Juvenal Essa eu não erro É o Clunk Com certeza Eu aposto Falei mano Falei É o Clunk É isso aí ó Clunk é fase 4 Isso Muito bom galera Décimo quinto desafio Tá empate né Eu acho que tá empate É isso Agora só falta dois ó Que é a Pink e o Grey Ó mano Eu acho que eu vou conseguir superar hein Eu acho que eu vou conseguir superar Escuta o barulho Décimo quinto desafio Fácil 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 O décimo quinto desafio Não tem como errar não galera Essa aí ó Décima quinta Eu acho que é a Pink Se você sabe Comenta o nome dela Mas eu tenho certeza Que vai ser ela galera A Pink e o Grey né O dois são amigos Vamos lá ó Eu vou acertar E aí eu vou superar Vou superar A quantidade de resposta certa Da errada Ó Pink É você Pink É a Pink É a Pink Uhul Acertei É a Pink Ó A Pink Fase 4 Mais assustadora Muito bom Pronto galera Eu acho que vocês estão igual a mim Eu consegui superar Ó Tá de 8 a 7 Então galera Com certeza A última Todo mundo vai acertar Porque só falta ele né Mas escuta o barulho Mesmo assim Ó Não tem como errar véi Só falta um É o Grey É o Grey Grey fase 4 Grey É você Grey Grey O Grey Galera Comenta qual personagem Que você gosta mais do Sprint Tá vendo É o Grey É o Grey Olha aí ó Só assim ó Boa Se você conseguiu acertar Muitas perguntas Comenta aí ó A quantidade De perguntas Que você conseguiu acertar Galera Que eu vou te escolher Pra mandar um salve No próximo vídeo Tá certo Então deixa o like Se inscreve no canal Porque você pode aparecer No próximo vídeo Tchau Tchau